Bom, antes de começar essa super live, eu gostaria de saber se você já está inscrito aqui no canal, se você já se inscreveu no Inglês com a Lígia. É um canal pequeno por enquanto, mas a gente vai crescer graças à participação de vocês todos aqui. Então, se inscreva no canal e já curta essa live, tá? Para a gente já começar com tudo. E se você conhece alguém que precisa aprender inglês, já convide, você pode compartilhar essa live com essa pessoa. E olha, eu tenho um super recado para dar para vocês. Preparem-se, hein? Porque vai acontecer em poucos dias mais um intensivão do Inglês com a Lígia. Sim, esse é o segundo intensivão do Inglês com a Lígia, que vai acontecer de 10 a 15 de maio. Então, já tem data, hein? De 10 a 15 de maio. Ah, mas se você está aqui e não sabe o que é um intensivão, é o seguinte, durante essa semana de 10 a 15 de maio, eu vou dar aulas de inglês todos os dias. Essas aulas serão ao vivo aqui no canal e também... Vai ser no canal? Vai! Essas aulas serão ao vivo, mas elas virão acompanhadas de um material completo em PDF, com exercícios, com áudios meus, áudios de nativos, realmente para você já sentir o gostinho do Método do Inglês com a Lígia. Então, é uma semana intensa para você já sair do zero em inglês. E se você participar intensamente de tudo, no final da semana, no dia 15, você poderá ser um dos escolhidos para vir ao vivo aqui comigo e conversar em inglês sobre tudo que você aprendeu durante a semana. É um desafio, hein? Eu te desafio a participar, eu te desafio a acreditar que aprender inglês é possível. Basta você querer e vir comigo. E para participar, o que é que vocês têm que fazer? Para você receber todo o material, para você receber toda a programação, não perder nada e também poder ser convidado para essa aula de conversação. Você precisa se inscrever em inglescomalija.com.br. Super simples e claro, hein? inglescomalija.com.br. Lá você vai se inscrever com o seu nome e o seu e-mail. É só isso. Bem simples. E aí você vai começar a receber e-mails meus, de confirmação, de avisos, com os materiais, tudo bonitinho. E lá você também vai receber a instrução para entrar nos grupos de WhatsApp, porque aí a gente vai se comunicar por lá também. Bom, então é isso, hein? Você já se inscreveu? Se você já é aluno, né? Você pode passar essa informação para frente. Muitas pessoas precisam falar inglês e não sabem como. Já tentaram diversas vezes. Bom, chegou a hora e a gente vai estar pronto para o mundo. Porque a gente merece isso, né? A gente não nasceu pedra para nascer e morrer no mesmo lugar. A gente merece desvendar o mundo, viver novas experiências e se sentir preparado para isso e independente. Então, inscreva-se agora em inglêscomalisha.com.br e participe do intensivão de 10 a 15 de maio. Muitos corações aí, hein, Cris? Arrasou! Yes, I do! Eu sou aluna do francês e do inglês. Ei, Rafa Rezende! Eu sou aluna do francês, minha filha do inglês. É isso aí, Stael! Eu quero ser convidada para aula de conversação. Já falei com a Lígia em francês. Agora eu falo em inglês. É isso aí, Cláudia. A gente vai arrasar em todas as línguas, não é mesmo? Bom, so, let's start! Are you prepared to start this English lesson? Yes, I'm very happy to be here and speak English with you. It's always a pleasure for me. Você falou de a pessoa se inscrever? É o mesmo esquema do botãozinho, né? Ah, para você se inscrever, né? Nosso suporte aqui sempre inova. Tem aqui do lado, olha, um arrobazinho do inglês. É só você clicar aí e você já se inscreve. Inscreve no canal, né? É isso. No canal. Não, no Intensivão. Intensivão é inglesqualigia.com.br Yes, I'm prepared. Eita, a internet caiu, mas voltou, hein, Milani? Já estou inscrita. É isso aí, Miriam. Bom, let's start. Eu quero o meu mouse, o meu controle. Thank you. So, we are going to start our class. Já está na tela, né? Let's talk about music. Let's talk que é vamos conversar. Então, talk é o verbo conversar. I want to talk to you, I need to talk to the manager, I need to talk to my students. Então, o verbo to talk é o conversar. E to speak é o verbo falar, tá bom? Mas hoje a gente vai bater um papo aqui, nós vamos conversar. Então, eu estou convidando vocês. Let's talk sobre música. About music. Let's talk about music. E aí, estão preparados para falar sobre música? E hoje é um bate-papo meio que completo. Eu quero saber sobre a sua banda, sobre a sua música favorita. Bom, o que você não... os estilos de música. Tem várias coisas legais para a gente treinar aqui hoje. Bom, então, vamos lá. First of all, antes de tudo, eu quero saber se você sabe de verdade a diferença entre essas três palavrinhas que estão na tela. Temos lá. A Sônia ama música. I love music. A gente tem a palavrinha music, song and lyrics. Qual que é a diferença entre elas, vocês sabem? Sou zero no inglês, gostaria muito de saber o básico no mínimo. Ah, vem comigo! Está aí ou não sabe? Music é o estilo. Bom, vamos lá. Song é uma música específica desse estilo. Estou gostando de ver, Aline. And lyrics. Lyrics. Rebeca já falou que não sabe, por isso que a gente está aqui, né? Flávia Mandit. Yes! Lyrics é a letra da música. Então, temos music, que é a música em geral, né? Você gosta de música? Que estilo de música você gosta? Então, quando a gente fala de algo genérico, geral, a gente vai falar music. Music. Aí, song é uma música específica, é uma canção. Qual que é a sua música preferida? Aí, é uma específica. Ah, eu adoro a música daquele cantor, né? I love that song. Então, quando é algo específico. This song. Wow, this song is very beautiful. Então, específico. And lyrics. Lyrics é a letra da música. Aquela parte escrita, quando a gente vai ler. Ah, eu preciso ver a letra dessa música para aprender inglês. E fica aqui uma dica, hein? Quando você está aprendendo um novo idioma, ouvir músicas é um ótimo exercício. Ah, Lígia, mas eu escuto música em inglês o dia inteiro no rádio. Eu não sei nada, não entendo. Isso não me ajuda em nada. Sim, se você não sabe nada ainda e você só ouve de uma maneira aleatória, isso não vai ajudar em nada mesmo. Então, você precisa ouvir com uma maneira consciente. Pegar a lyrics, pegar a letra dessa música, pode ser junto ali em inglês, português, coloca uma do lado da outra, ouve, vai olhando a tradução, vai comparando e vai repetindo várias vezes. Então, coloque o apoio escrito e ouça ao mesmo tempo, ok? A Fátima Dante já está falando qual música ela gosta, ok? Então, temos aí, music, song, lyrics. Entenderam a diferença entre as três? My favorite song is Payphone, Marron 5. Ai, eu adoro Marron 5 também. Sing a song, cante uma canção. Bom, vamos para alguns vocabulários aqui. Temos cantor. Singer, singer. Do you have a favorite singer? Você tem um cantor favorito? Quero saber, hein? Singer, singer. Ah, já estou amando! Que legal, Pietro! Singer. Então, é o cantor ou cantora. My favorite singer is... A gente vai trabalhar essas estruturas ainda. Vocês podem ir repetindo. Se você é novo aqui, não conhece muito bem inglês ainda, vai escrevendo essas palavrinhas. Porque quando a gente lê, ouve e escreve ao mesmo tempo, é uma maneira muito eficiente de você memorizar esse vocabulário, ok? Então, a Denilson, I don't speak English, já está falando. Então, vamos treinar o vocabulário da aula. Nós já falamos de music, song, lyrics. E agora, singer, singer. Você é excelente nos dois, inglês e francês. Ai, que legal! Vamos lá, temos aqui a banda. Banda em inglês é band, band. Fica mais alegre até, né? Band. What's your favorite band? Então, banda. Marron 5. It's a good band. I love Marron 5. Olha lá, Márcia. My favorite singer is Adele. Então, band. Isso aí, pessoal. Vamos escrevendo os vocabulários da aula. My favorite singer is Caetano Veloso. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Beatles. Beatles. Artista agora, hein? Artist. Artist. Who is your favorite artist? A Cláudia perguntando. Ligia, já sou aluna do francês e comecei do zero, mas o inglês eu já tive mais contato. Você acha que tem que fazer os dois ao mesmo tempo? Pode sim. Eu aprendi francês e italiano ao mesmo tempo na universidade. Deu certo. Você só precisa dividir aí o tempo gasto direitinho com cada um dos idiomas. E quando estiver fazendo um, focar de verdade, tá? Não ficar ali misturando. Foque um, enfatiza tudo, depois muda para o outro. Dá muito certo. A gente é muito capaz. A gente é muito maior, muito mais inteligente do que a gente mesmo acredita ser. Sabia? Então, acredite aí no seu potencial. É possível. Então, temos artist. Artist. Nós já vimos, então, singer, band, artist. A pessoa que escreve a música, que é o compositor, né? É o songwriter. Writer. Em inglês, tem o verbo escrever, que é to write. To write. A pessoa que escreve fica writer. Writer. É a mesma coisa com cantar. Cantar é to sing. E o cantor ou cantora singer. Singer. Então, normalmente, quem faz a ação fica com esse finalzinho com er, tá? Singer, writer. E aqui é a pessoa que escreve uma canção. Songwriter. Songwriter. Satisfaction is a song of Rolling Stones. Very good. My artist. My favorite artist. Em inglês, a qualidade vem sempre antes do substantivo, tá bom? My favorite, o adjetivo. My favorite artist is Richard Gere. Dua Lipa. Tamo junto, Sabrina. Amo o Dua Lipa Upsos todo dia. O músico. Musician. A musician. Musician. Vocês têm algum músico favorito? Do you know a very good musician that you admire? Você conhece algum músico que você admira? Então, musician. Vocês se lembram de todos os vocabulários até agora? Nós vimos music, song, lyrics. Depois nós vimos band. A pessoa falou, vamos lembrar também. Singer, band, artist, songwriter and musician. Tá bom? Só pra gente não esquecer do vocabulário. E essa é uma técnica de sempre voltar, rever o que você já viu uma vez. E se você faz isso repetidamente, você vai sim memorizar. Então, aprender o idioma é repetição. Assim como ir na academia e amalhar um músculo, é repetição também. Ok? Musician, songwriter, artist, singer and band. Deixa eu perguntar pra vocês agora, hein? Who? Esse who é o quem. Who is your favorite singer? Olha a pergunta bonitinha. Você pode escrever a pergunta aqui nos comentários. Ah, lembrando que se você participar bastante e ficar comigo até o final, tem presente. E a gente vai fazer um sorteio também. E o presente é especial pro inglês. Ai, será que eu já mostro? E no francês a gente tem a torre, né? Que é marcador de livros. Vocês já conhecem do francês. E do inglês, o que será que a gente tem? Hum... Um big bang, que vem com uma fita linda aqui. Essa fita fica assim, tá? Que é o marcador de livros do inglês. E está escrito em inglês com a Lígia. Ah, temos presentes pros inglês também, hein? Bom, muito bem, Rosângela. Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Vamos entender a estrutura da pergunta. Quem é? Então, quem em inglês é who? Who? Olha que fácil, né? Não é nada difícil. Quem é? Who is? Who is? O seu cantor favorito. Your favorite singer. Então, favorito vem antes aí do cantor, ok? Who is your favorite singer? Aí você vai me responder com uma resposta completa aí. My favorite singer is... O meu cantor favorito é... Aqui a gente já vê o adjetivo possessivo também. Your, que é o seu. E my, que é o meu. My favorite singer is... Michael Bublé. Muito bem. My favorite singer is... Ed Sheeran. I love him. Também gosto muito dele. A Fátima já gosta do Roberto Carlos. Alves Presley. Johnny Matz. Chico Buarque. Elton John. Jack Johnson. Ai, Flávia, tamo junto. Amo Jack Johnson. I love him. De Javan também. Já gostei bastante. Elton John. Edith Piaf. Então, ontem nós cantamos bastante Edith Piaf na aula de francês. Céline Dion, que canta francês e inglês também. Gilberto Gil. Muito bem. Alceu Valença, um forrozinho. Bom, agora eu quero saber da sua banda. What's your favorite band? Agora a gente mudou a pergunta para What's, que é Qual é? Qual é a sua banda favorita? What's your favorite band? What's your favorite band? Repetem comigo, tanto a parte escrita quanto a falada aqui. What's your favorite band? Qual que é a sua banda favorita? E agora eu quero conhecer as bandas aí, hein? My favorite band is... My favorite band is... Quero saber das bandas agora, hein? Beatles. Bonde do maluco. Ok. Roupa nova. Beatles. Queen. Olha o Queen, se repete. The girl. You too. Zaz. Showmans. Muito bem, gente. JQuest. Republic. Purgem. Vocês têm muito bom gosto aqui, hein? Coldplay. Supertramp. Skank. 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 Aê! Supertramp. Coldplay. Very good. Então, vamos lá. Tudo bem a diferença de who, que é quem, e qual, what. What's. What's. A gente pode juntar tudo na hora de falar. What's your favorite band? E aí, você pode abreviar o jeito de responder. It's. It's. Coldplay. It's. JQuest. It's. E aí? The course. Nossa, faz tempo que eu não ouço. Eu amava também. Ah, agora se você é louco por alguma coisa, hein? Ou um grande fã. Tem gente que é meio fanático. Olha lá. Fanático. Vem de fã. É um fã exagerado, né? I'm a big fan of. Uma expressãozinha aí pra vocês já memorizarem. I'm a big fan of. Esse I am é o verbo to be, famoso, né? Eu sou. Eu sou um grande fã de alguma coisa. Muita gente me pergunta sobre prepositions. Preposições em inglês. Of é uma delas e quer dizer de. I am a big fan of. E aí? Eu quero saber de vocês, hein? Fred Mercury, Ivete Zangalo, Elvis Presley, Bruno Mars, Caetano Veloso, Chico Buarque, Lady Gaga. Yes! She's a very good singer. Vivaldi. Uau! Tô gostando. César Minotti. É isso aí. Está eu e o Fabiano. Tina Turner. Tô gostando de ver os nomes. E agora eu quero saber qual é o estilo de música que vocês gostam. Mas você precisa saber falar esse estilo em inglês. Vamos lá. Ops! Eu acho que eu pulei um pedaço, né? Eu sou louco por alguma coisa. I'm a crazy adult. Se a gente traduzir ao pé da letra, vai ficar eu sou louco sobre... Mas é uma expressãozinha. Ser louco por alguma coisa. To be crazy about something. Então, I'm crazy about... Vocês são loucos por quê? Se for, né? Eu não sou louca por nada. Eu gosto, aprecio, mas não sou nada exagerado. Tem gente que passa dias em fila pra ir a um show, não é mesmo? I'm a big fan of Pavarotti. I'm crazy about MPB. Eu consigo cantar. Tenho facilidade de memorizar. Muito bem. I'm a big fan of Ligia. Ai, Vanusa! I'm a big fan of you. I'm crazy about cinema. I'm a big fan of Fred Mercury. Who? É o quem. Muito bem, Cleonice. Tá estudando aqui. I'm crazy about... Travelling. Sou louca por viagens. I'm crazy about traveling. I'm crazy about French. Sou louca por francês. I'm crazy about music. Tô gostando. I'm a big fan of Ligia. Oh, thank you, Rafa Rezende. You're so kind. Bora! Agora a gente vai ver music styles. What are your favorite music styles? Eu usei what are porque eu tenho certeza que você aprecia mais de um estilo de música. Então, quais são... What are your favorite music styles? Vamos ver. Temos classical. Música clássica, né? Classical. Country music. Country music. Que é a música country. Country. Que aqui no Brasil temos a versão nossa, né? Que é o sertanejo. Mas os americanos apreciam the country music. E é bem diferente do nosso sertanejo. Electronic. I don't like electronic very much. Hip-hop. I love hip-hop. My daughter used to dance. Hip-hop dance. Então, classical. Country. Electronic. Hip-hop. Funk. Que é brasileiro. É bem Rio de Janeiro, né? Funk music. Gospel. Indie. Indie. É um estilo de música tipo underground. É um rock não oficial ainda. É um rock bem alternativo, digamos. Então, esse é o indie. Indie music. Indie songs. Então, é um estilo alternativo. Eles chamam de underground. Que fica embaixo das terras lá, né? Nos metrôs, em pubs. Enfim. Underground. Indie. Jazz. É bem elegante ouvir jazz, né? Olha lá. Jaqueline. I love jazz. Melania. I love classical country and jazz. I love classical, soul and jazz. Vamos lá. Indie folk is perfect. Também gosto desse estilo, viu? Brega music. Brega music and the old forró. Vamos lá. Temos mais alguns estilos aqui. K-pop. Tá super na moda, mas é uma moda mais jovem, né? Young. K-pop. São mais aqueles coreanos. Eu não conheço muito bem. Eu confesso. A minha filha não ouve. Porque normalmente a gente conhece os que os filhos também ouvem, né? K-pop. Vocês gostam? Temos metal. Metal music. Oldies. Oldies. São aquelas músicas da metade do século passado. The 50s, 60s. Oldies. São as músicas mais antigas. Pop. Pop music. São as populares, né? Que tocam bastante. Eu gosto. Rap. Rap. Muito cantado nos Estados Unidos. Rap. E esse? R&B. Que é riffing and blues. Eu gosto desse estilo. Um estilo meio blues, né? Rock and roll. Não poderia faltar aqui. Rock and roll. And soul music. Soul music. E aí? Me contem quais são os estilos de músicas que vocês apreciam. O que são os estilos de músicas que vocês apreciam? O que são os estilos de músicas que vocês apreciam? Miriam. Rock and roll. Rock and roll. Classic and pop. Mary Jane. I love jazz and pop music. Lícia. I prefer rock and roll. Oldies and poppy. Muito bem. What about bossa nova? Essa é a nossa Brazilian song. Brazilian music. A gente precisa colocar o nosso, né? O nosso tempero aí. My favorite music style is... My favorite music style is... Pop. Very good, Cláudia. Soul music. Pop. Love music. Olha lá, a Armelia gosta de música romântica. Não tá na nossa lista aí. Love music. Great. What else? Então, what music style do you like the most? Então, qual que é o estilo de música que você mais gosta? Essa é uma maneira de usar o superlativo em inglês. The most. The most. O mais de todos. What music style do you like the most? Aí você fala assim... I like esse e esse the most. Se for um só, tudo bem. I like poppy the most. Eu gosto mais de todos. O meu preferido é pop music. Muito bem. Agora vocês podem treinar esse superlativo em inglês. What music style do you like the most? I like rock and roll the most. I like... The oldies the most. A Kátia quer saber se vai receber o PDF das lives. Durante o intensivão, Kátia, de 10 a 15 de maio que vai acontecer. Sim, todas as aulas que eu fizer ao vivo aqui terão material de apoio. As lives a gente ainda não tá fazendo, mas poderia fazer, né? Mas pra essa ainda não tem. A gente vai se organizar. I like poppy and jazz the most. Arrasou, Flavia Manditi. I like pop and rock the most. A Kátia. I like love songs the most. A Sônia tá no romantismo, apaixonada aí, hein? E agora, hein? Aquela música que você não gosta, não suporta, não pode nem ouvir. Olha lá uma expressão nova pra vocês. Olha lá uma expressãozinha com três palavras. É o que você não tolera, não gosta mesmo. Então, what music style don't you put up with? E você vai me responder a resposta completa pra você treinar. I don't put up with. Difícil de pronunciar isso? Então, vamos treinar. I don't put up with. Put up with. E esse TH é aquele que você põe a língua atrás do dente pra pronunciar, tá? With. With. I don't put up with. Rap. Rap. Eu não sou muito fã de rap. Mas não tem nada que eu não tolere, assim. I don't put up with. Funk. I don't put up. Nossa, o funk ganhou aqui. Olha, vocês são todos brasileiros, hein? E funk é um som brasileiro. I don't put up with. I don't put up with a rocha. Qual que é o arrocha, Gustavo? É aquele assim? É aquele assim? I don't put up with rock. I don't put up with. O funk arrebentou aqui. What music style don't you put up with? Arrasou Flavia Manditi. Olha lá, a Vanusa também não curte funk. Tem rap, funk. Funk ganhou disparado aqui. Tem gente que o Carlos já não gosta do sertanejo universitário. Very good. Bom, vamos lá. Sim. É o que eu quero. Are you found of... E aí você me fala se você realmente gosta aí. Are you found of... E você me fala qual que é o music style or singer. Esse found of é uma maneira de perguntar se você gosta de alguma coisa. Se você aprecia. Are you found of... Kid de abelha. Are you found of... John Lennon. Are you found of... Rap, funk. Então, você pode perguntar aí a pergunta completa. E a resposta. Olha aqui, uma maneira da gente treinar. Short answer. Que são as respostas curtas em inglês. Se a pergunta foi feita com o verbo to be... Are you found of... Jess? Você pode responder simples assim. Yes, I am. Ou... No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Então, você não precisa responder tudo, né? Fica aquela conversa repetitiva, chata. Então, em inglês existem as short answers, que são as respostas curtinhas. Yes, I am. No, I'm not. Gustavo. Are you found of... Elton John? Yes? I am. Muito bem. Se fala só yes, fica até grosseiro, não é bonitinho, não. Fala toda a resposta short answer. Yes, I am. No, I'm not. E aqui temos mais uma pergunta. Do you like... Ah, essa pergunta é clássica, a gente usa muito em várias situações. Você gosta... Do you like... Do you like to... E aí vem um verbinho na frente. O que você gosta de fazer? Do you like to listen to... Ouvir alguma coisa, escutar, a gente vai precisar falar listen to, listen to the music, tá? Então, o verbo listen pede a preposição da frente. I like to listen to... E aí você coloca. Do you like to listen to pop music? Yes, I do. Do you... Vixe, a short answer mudou agora, por quê? Sim, porque lá em cima a gente encontrou o auxiliar de pergunta do. Então, a gente vai usar o mesmo auxiliar na resposta. Do you like... Yes, I do. No, I don't. Então, essa é a resposta negativa com o auxiliar do, na negativa don't. Ok? Do you like to listen to music in the evening? Yes, I do. Why do I take a shower? Enquanto eu tomo um banho, eu ponho meu Spotify lá e escuto Dua Lipa todo dia. Minha filha fala de novo. Do you like to listen to... Na, na, na. Yes, I do. No, I don't. Então, não respondam em inglês só yes. No, acaba sendo um pouco grosseiro, tá? Use o auxiliar que foi citado na pergunta. Are you found off? Are you fan of... Blá, blá, blá. Yes, I am. No, I'm not. Do you like... Yes, I do. No, I don't. Ok? Vocês estão comigo? Estão entendendo tudo? Do you have any questions? Vocês têm alguma dúvida? Podem me perguntar. Do you have any questions? No, I don't. Se tiver tudo bem, você fala assim... Não, não tenho dúvida, não. No, I don't. Porque eu usei a pergunta com do. Do you have any questions? Se tiver, pode perguntar. I like Rob and Gospel the most. No questions. Você fala assim... Não, não tenho nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. No questions. I have no questions. Eu tenho não perguntas. É uma maneira de negar em inglês. Olha lá, tem duas maneiras. I have no questions. Se eu usar o don't, aí eu uso o any. I don't have any question. Ou I have no questions. Lígia é muito antenada. Por que, Jaqueline? I have no questions. I have no questions. E se tiver dúvidas, vocês falam... Yes, I do. I do have some questions. I have some questions. Eu tenho algumas dúvidas. Mais devagar, Lígia. Acho que eu fico aqui ansiosa, hein? Eu tenho algumas dúvidas. Afirmativa. I have no questions. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Doubts. I have some doubts. Doubts são dúvidas. Muito bem. Lá, a Cris falou que o francês é melhor. Será que eu tenho aqui o que eu pretendo? Ah, eu trouxe uma música para vocês. Ah, mas eles não puseram o link para a gente ouvir. Eu vou mencionar aqui para vocês hoje essa música. It's John Lennon's song, Imagine. Faltou o link. Será que o Gustavo consegue buscar isso? Eu esqueci de avisar a equipe. Imagine, de John Lennon. Você está aqui? Você consegue pôr o link? Para a gente ouvir uma música? Vê se é possível, senão não tem problema. Ah, eu acho que não. É, mas... Você pode remolar? Sim. Deixa eu ver aqui. Eu te mando no WhatsApp. Aham, vocês gostam de John Lennon? Acho que sim, né? Muitas pessoas falaram de Beatles. O que você quer? Aqui. Gustavo. Mandei no seu WhatsApp, tá? Não sei se te ajuda aí. Se der, ok. Senão a gente lê. A gente vai lendo a letra por enquanto. It's a piece of cake. Tá facinho. Music, please. O pessoal tá gostando. Então, vamos pra música do John Lennon. Que é, né? Do Beatles. Maior sucesso mundial da época aí. Imagine, imagine, imagine there is no heaven. Imagine, imagine não haver o paraíso, né? Imagine there is no heaven. Ai, não sou cantora, gente. It's easy if you try. É fácil se você tentar. No hell below us. Nenhum inferno, né? Nos pertence, abaixo de nós. Above us, only sky. Acima de nós, só o céu. Então, é uma música muito positiva, né? A gente vai tirar as coisas negativas da vida. E é o que eu muito falo nas minhas lives das 6 e 17 da manhã, hein? Imagine all the people. Imagine todas as pessoas. Living for today. Vivendo o hoje, o presente. Imagine, there is no countries. Imagine que não houvesse nenhum país. Imagina se o mundo fosse único, unido. It isn't hard to do. E não é difícil imaginar, né? Nothing to kill or die for. Imagina não ter nenhum motivo, nada pra matar e nada pra morrer por algo. Nossa, hein? And no religion too. E um mundo sem religião. A religião é muito boa, muito positiva, mas causa muitos conflitos, né? And no religion too. Imagine all the people. Imagine todas as pessoas. Living life in peace. Vivendo a vida em paz. You may say, I'm a dreamer. Talvez você diga que eu sou um sonhador, dreamer, but I'm not the only one, mas eu não sou um único, não. I hope someday you will join us. Eu espero que um dia você se junte a nós. And the road will be as one. E aí o mundo será um só. Tá? Você viu que se cada um pensar dessa maneira, a gente consegue sim unificar tudo. Imagine no possessions. Imagine que não há posses, ninguém possua nada. I wonder if you can. E eu me pergunto se você pode. No need for greed or hunger. Sem a necessidade de ter a ganância ou fome. A brotherhood of men. Uma irmandade dos homens. Imagina se um ajudasse os outros, né? Fosse esse mundo unido. Estamos terminando, e aí, hein? Imagine all the people. Imagine todas as pessoas. Sharing all the world. Dividindo, compartilhando o mundo todo. You may say, talvez você diga, I'm a dreamer. Eu sou um sonhador. But I'm not the only one. Eu não sou o único, não. I hope someday you enjoy us. Eu espero que um dia você se junte a nós. And the road will live as one. E aí, o mundo viverá como um só. E aí, gente? Escreve as frases. Que frases? Elas estão todas aí? Imagine there is no have. Agora a gente vai cantar. É porque eu estou dando a tradução, né? Mas, uma dica para vocês. Posso dar uma dica? Posso compartilhar um link aqui, Gustavo? Posso. Vocês podem buscar as músicas também no site que se chama Vagalume. E ele traz a tradução, se vocês quiserem, tá? Deixa eu colocar o link. E aí, vocês acompanham o inglês junto com o português. E vocês estudam a letra de uma música. Essa é uma maneira muito legal de aprender e treinar inglês. Então, aqui está o link dessa música, inclusive, com a tradução. Imagine me in Paris with Ligia. Imagine eu em Paris com a Ligia. You may say I'm a dreamer. Talvez alguém diga que você é um sonhador. Mas, não. It's possible. Nothing is impossible. Nada é impossível nessa vida, hein? E aí? Estamos prontos para cantar? Pode ser que vocês vão embora. Não vão embora. Vocês estão gostando, gente? Deixa eu perguntar. Por que eu ainda estou assim? Eu me sinto assim com vergonhinha. Um pouco insegura. De vir dar uma aula de inglês. Mas, eu mesmo falo para vocês, não é? Se está com medo, vai com medo mesmo. Se está difícil, encare esse desafio que você vai degustar depois da sua vitória. Estão comigo? Estão gostando? Yes! I am with you. I love so much. Ai, Flávia! I'm enjoying the class. Okay. Nothing is impossible. Eu faço isso no francês, de ouvir as músicas. Ai, que bom, gente, esse feedback de vocês. It's very important to me. Your class is nice. Então, compartilhem, hein? E se inscrevam no canal. Eu não sei se todos vocês estão inscritos. Para se inscrever, é só apertar esse arroba aqui embaixo. E vocês já se inscrevem. Então, vamos lá. Let's sing together. Agora que vocês já entenderam essa música. Que é uma música de união. De saber que tudo é possível. E da gente encarar as coisas de uma maneira positiva. Be positive. Okay? Yes, I'm here. Maria José Amorim, thank you. Quando vai ter vaga no seu curso de inglês? Intensivão de inglês. De 10 a 15 de maio. E dia... É isso? De 17. E dia 17 eu vou abrir uma nova turma, tá bom, Fábio? Let's sing. Vamos cantar? John Lennon, Imagine. Imagine. Bora? Bora? Tá, eu queria ouvir. Vocês estão ouvindo? Não estão, não. Não tá tocando. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Yes. Tchau, os passarinhos, olha aí. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one. Uhul! Yes! Lúcia Guimarães, voltei a tempo, hein? Voltei no tempo! Lindíssima essa música, não é? It's a beautiful song. É uma canção lindíssima. I love this music. I love this song. And the singer. Yes! Foi maravilhoso! Uhul, gente! Então, me volte o meu mouse, dá? Gostaram? Não acabou ainda não. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês treinarem aí. This is beautiful. I'm very happy. Ai, Aline, que bom que você ficou feliz aprendendo inglês, estudando. Olha que legal! Então, o processo de aprendizado não precisa ser boring, chato, né? A gente pode aprender sempre de uma maneira bem divertida, tá? Então, eu quero convidar vocês para o intensivão, hein? De 10 a 15 de maio. A gente vai fazer aulas lindas assim todos os dias. I listen to the music. I am listening to this music, to this song. Bom, deixa eu perguntar para vocês. Do you listen to John Lennon? Vocês ouvem ou escutam o John Lennon? Olha lá! Do you listen to... Então, vocês escutam. Então, nunca esqueçam desse to junto com o verbo listen. Me senti muito estudada, teacher. Ai, que legal! Voltei no passado, Cris. Então, do you listen to John Lennon? Olha lá para a short answer. Yes, I do. Or, no, I don't. Não, não costumo escutar muito John Lennon. Então, no, I don't. Se você não ouve, não tem problema, viu? Yes, I do. No, I don't. What music style does he sing? Agora, qual que é o estilo de música que o John Lennon canta? Você sabe isso, Gustavo? Que estilo que é esse? What music style does he sing? Quero ver se vocês sabem essa resposta. It's wonderful. It's pop. Rock and roll. It's romantic rock. Será que é um rock romântico? Acho que é bem por aí, né? He sings pop. Então, o pessoal está achando que é pop ou rock and roll. Não, não é funk. De jeito nenhum. Que bênção ter encontrado você por acaso no YouTube. Ai, que lindo! Então, qual que é o estilo de música que ele canta? Talvez um rock and roll. Romantic. Rock and roll. Um pop. Um indie. 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 Acho que não, porque ele é super reconhecido. Indie é aqueles alternativos, né? Pop rock. Pronto. A Daisy acho que falou tudo. É uma mistura de um rock. Um pop rock. É isso aí, gente. Uau! Deixa eu só ver. E se vocês forem em algum show ou escutarem alguma música, vocês podem dar a opinião de vocês como que foi esse momento, inclusive o momento dessa aula aqui. How was the musical festival? How was the class today? How was this lesson? This music lesson? Então, como foi pra vocês essa aula com música? E aí você fala assim, nossa, foi fantástico! It was amazing. 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 Os americanos usam direto esse adjetivo, que foi incrível, fantástico. It was awesome. Awesome. Também é muito bom. It was cool. Foi legal. It was cool. It was great. Foi ótimo. Inspiring. Foi inspirador. E wonderful. Que é maravilhoso mesmo. E aí, qual é a qualidade que você dá pra essa aula de hoje? Mas eu só trouxe a qualidade boa, né? Bom, mas podem ser honestos, se não souber falar o que você realmente achou em inglês, coloque em português mesmo. Mas temos aqui várias opções positivas. It was amazing. Deixa eu pôr aqui pra mim, fica melhor pra olhar pra vocês. It was amazing. It was awesome. It was cool. It was great. Inspiring. Wonderful. Tamara. Muito bem. It was wonderful. Só tô gostando de coisa. Só tô vendo coisa boa aqui, hein? Foi beleza. Amazing. Wonderful. Excellent. Deixa eu ver aqui. All classes should have a song at the end. Muito bem, André. Por que não, né? Todas as aulas posso trazer uma música pra vocês. Ou outra coisa, um trechinho de uma série, um de um filme, um pedacinho de um livro, um ditado. Fica a dica aí, hein? Bom, então, eu vou fazer agora o presente, né, Gustavo? Porque quem fica até o final participa de um presente. Participar de um presente é ótimo. O que que eu tô falando? Bom, o que que nós vamos fazer? A foto no Instagram? É. O Lígia e a Lígia, né? Vocês já seguem um Instagram em inglês com a Lígia? O André tenho certeza que sim. A Flávia mande-te também. Mas eu quero saber se todos vocês seguem o Instagram da Lígia. Vou colocar aqui a... Nós vamos tirar uma foto. Eu vou postar no meu Instagram, inglês com a Lígia. Se você ainda não segue, procura lá, arroba, inglês com a Lígia. E já começa a seguir. Vou postar uma foto agora lá, cantando. É igual a foto de ontem, olha. Imagine all the people. Vixe, ficou muita sombra. Vou postar essa foto no Instagram. Vocês vão lá e coloquem a opinião de vocês sobre essa aula. Pode ser em inglês, porque vocês estão arrasando. E vocês precisam marcar uma pessoa. Que é assim. Coloca o arroba e vai aparecer já a lista de amigos seus. Sim, você precisa estar seguindo o inglês com a Lígia. Of course. Deixa eu pôr a fotinha lá. Olha a regra para vocês ganharem no sorteio, né? A gente vai sortear. Ah, você tirou daqui? Já, já. Ah, ele tem surpresa, eu acho. O marcador de livros do inglês com a Lígia, tá? Nós vamos sortear, mas na foto. Espera aí que eu vou pôr a foto lá. Avançar. How was the class? Ixi, meu telefone corrige tudo para o francês. E marque um amigo, ok? Deixa eu ver. Compartilhar. Estou compartilhando no inglês com a Lígia agora. Vocês vão lá para a foto. Coloquem o que vocês acharam da aula. E marque um amigo. E você precisa estar seguindo o Instagram da Lígia. Inglês com a Lígia. A foto está lá, gente. Ó. Essa aqui. Bora lá. Vocês podem fazer vários e vários comentários. aí aumenta aí a sua chance de ganhar no sorteio. Nós vamos sortear agora. Agora. God bless you. Thank you, Neuza. I was fabulous. Que ótimas aulas. I was. It was. It was fabulous. It was wonderful. It was inspiring. Coloquem a opinião de vocês lá no Instagram. Nós vamos fazer o sorteio lá. Enquanto o pessoal faz, eu vou tocar o teaser. Enquanto isso, a gente vai tocar um teaserzinho, um videozinho aqui para vocês. E eu já venho com a resposta, com o sorteio. E mostrar o presente. E vamos mostrar o presente. Tchau. Missão, beijia. Sos da Transcrição e Legendas Pedro Negri Uhul! E aí? Muitos comentários lá no Instagram, teve gente que falou que não apareceu a foto. Apareceu sim! É o Instagram em inglês com a Ligia, tá? Vocês precisam estar seguindo o Instagram. Tá ruim de ver? Vocês precisam estar seguindo o Instagram em inglês com a Ligia. A foto é essa aqui. Comentar nessa foto o que você achou da aula e marcar um amigo. Precisa ter tudo isso. Seu comentário e esse amigo marcado aí, hein? Vamos mostrar o presente agora. Olha o presente que a gente vai sortear. Tá fora de foco. Calma. Calma. Essa é a palavra do Gustavo. Calma. Esse é o brinde ao marcador de livros exclusivo do inglês com a Ligia. Um big bang. I love this class. I love it. This English class. Tá bom, Giselma? Eu quero! Iraia, apareceu a foto sim, mas é no Instagram do Ligia. Inglês com a Ligia. Tá bom? No inglês, não no francês. Bora lá? Precisa seguir o Instagram. Bota a pergunta. Aqui é o marcador de livros do inglês com a Ligia. It's so beautiful. Bora fazer o sorteio? Será que eu ganho hoje esse brinde, hein, Ricardo? Será? Ah, o sorteio é automático, tá? A gente não tem esse... O corretor faz passar vergonha. Faz. O meu telefone tá tão no francês que o inglês ele fica me corrigindo. Amei sua forma e método de ensinar. Thank you, Gilmar. Vamos lá. Temos 230 comentários. Quanto mais você comentar, a sua chance aumenta também. E marque um amigo, hein? Três. Vou sotear três. A aula com você é sempre maravilhosa. Cleonice, thank you. E eu quero agradecer também, aqui publicamente, a minha equipe, que tem participado todo desse processo do inglês com a Ligia. Em especial, Marcos, viu, Marcos? Thank you. Vamos lá? Primeiro? Bora! Tá apertando. Nossa, Flávia Amandite. Mentira! Flávia Amandite, acho que é a maior ganhadora de tudo do inglês, do francês. Tá seguindo. Ela tá, ela comenta todo dia lá. It was amazing! Ela marcou Antônia Celeste. Ai, Flávia, que prazer dar um presente pra você. Oh! Então, it's your gift. You're going to receive it at home, in your house. Então, você vai... Aê, Flávia, que sortuda! Sortuda não, é muito participativa, né, Flávia? Ganhei! Ah, tô toda feliz. Preciso ir pra Lagoas pra te conhecer, hein, Flávia? Ai, gente, eu tô muito feliz hoje. E a Rafaela Rezende, Êêê! It was wonderful! E ela marcou certinho e ganhei corações ainda. Oh, voilá! Rafaela Rezende, congratulations! Que massa! Tô muito feliz de poder dar esse presente pra vocês. Mais um sorteado? Sim, Estael, a gente tá passando na tela o resultado. Olha, a gente sorteia ao vivo aqui. Sortear número. Agora vamos. Three, two, one. Ah, de novo. Meu Deus do céu! Você comentou todos os comentários. A gente vai fazer outro, né, senão a Flávia ganha duas. A gente tem muita sorte. Meu Deus, Flávia, pode jogar na loteria hoje. Você está tão feliz. Sim, Aline, ela é tão feliz. Andréia Almeida. Muito bem, tipo, os menzinhos. Ela marcou a Priscila, Êêê! Andréia Almeida também ganhou. Gente, então toda semana, durante as suas lives, olha, agora a gente tem live oficial do Inglês com a Lígia, hein? Tem presente do... Até eu! Tem presente do Inglês com a Lígia especial. Então, toda quarta-feira agora, às 20 horas, a gente tem esse encontro marcado. E eu vou pedir, de verdade, a cooperação de vocês. Eu vou pedir para que vocês espalhem o Inglês com a Lígia por aí. Mande o convite de live para quem você conhece, porque inglês, todo mundo precisa saber, todo mundo precisa falar, não é? Eu sei que francês é mais por amor, paixão, mas inglês é necessidade básica. Então, espalhem, marque os seus amigos, vai lá no Instagram do Inglês com a Lígia, marque os seus amigos para seguir. Vem aqui no canal, convide, compartilhe. Vamos espalhar isso para mais pessoas. A gente merece viver num mundo melhor, né? Imagine, do John Lennon, nos inspirou hoje. Ok? E não percam, não deixam de participar do Intensivão de Inglês de 10 a 15 de maio. Já está chegando e a gente está preparando cada coisa interessante. Vai ter um kit especial para as pessoas que participarem comigo durante a semana. Vai ter um kit especial de presente para os primeiros matriculados. Spoilers! Depois eu conto direitinho, mas a gente está preparando muita coisa legal, tá? Então, para participar, é só se inscrever em inglêscomaligia.com.br inglêscomaligia.com.br Lindo esse marcador, né? Ligia, quantas línguas você fala? Eu parlo l'italiano, Anki. Português, inglês, francês, italiano. Bom, super beijo, sou a sua aluna de francês. Sim, Silvana. Thank you for coming. Fábio, para participar do Intensivão, depois você se inscreve aí. Inglêscomaligia.com.br, tá bom? Como faz para rever, essa live vai ficar salva aqui no meu canal. Então, é importante que você esteja inscrito no canal e que você ative o sininho de notificação. Porque toda vez que eu entrar ao vivo aqui, você recebe um aviso no seu telefone e você não perde nenhuma aula. Essa aula vai ficar aqui e você pode assistir quantas vezes quiser. Ok? So, thank you everyone. Thank you for coming tonight. It was amazing. It was wonderful. And I'm very, very happy to have you here. Ok? So, see you next week. Encontro vocês na próxima semana. É isso aí. A Flávia vai ter a coleção da Ligia, né? Daqui a pouco é do alemão também. Bom, gente. Thank you very much. And see you next week. Bye. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.